Música Oi amiga Pronto? Nossa amiga, essa música é muito divertida É? Nossa amiga, essa música está muito divertida É? Eu estou no shopping Perdeu! Mãe, eu fui roubada Por que? 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 Eu estou no shopping Perdão, perdão Olha a polícia Alô a polícia foi lá no pé Perdão Oi amiga Oi amiga Oi amiga Oi Ai eu fui Lá Eu fui lá no shopping De roqueiros Tá bom Roqueiros? Então você foi com outra pessoa? Ela tinha só roqueiros Ah tá Não tinha nada pessoa, normal, só roqueiros É verdade É aquele shopping que abriu? Aham Nossa Ai amiga, estou entediado O que a gente faz agora? E você está entediado? Tô Vamos ouvir uma música É verdade Vai roqueiros Vai roqueiros 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 Não é foto não minha linda Eu sei Tô 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 Tô